Por essa, nem as eleições esperavam Hashtag treze, hashtag treze, treze, treze Vê só, dia vinte e nove, vem aí A hora da virada, vem aí Quem não foi no primeiro turno, agora vem com nós assim Quem não vem no primeiro turno, agora vem com nós assim Ô, ô, marida meu amor Ô, ô, marida meu amor É só digitar o treze e a placa confirmou É só digitar o treze e a placa confirmou Ô, ô, marida meu amor Ô, ô, marida meu amor É só digitar o treze e a placa confirmou É só digitar o treze e a placa confirmou Marília meu amor, Marília meu amor Essa é digital 13 e aperta confirmou Por essa, nem as eleições esperavam Hashtag 13, hashtag 13, 13, 13 Vê só, dia 29 vem aí, a hora da virada vem aí Quem não foi no primeiro turno agora vem com nós assim Quem não vem no primeiro turno agora vem com nós assim Marília meu amor, Marília meu amor É só digitar o 13 e aperta confirmou É só digitar o 13 e aperta confirmou Marília meu amor, Marília meu amor Digitando o 13 e aperta confirmou É só digitar o 13 e aperta confirmou Marília meu amor, Marília meu amor É só digitar o 13 e aperta confirmou